Essa brincadeira é nova, vai fazer geral pirar Vai pro quarto, apaga luz, se esconde em algum lugar Gato me é o carado, eu quero a gata que geme Uh, uh, já tá geme, uh, uh, já tá geme Quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Uh, uh, já tá geme, uh, uh, já tá geme Quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Rebola, descendo, rebola, subindo Rebola bem gostosinho, já geme no escurinho Uh, uh, já tá geme, uh, uh, já tá geme Quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Uh, 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 já tá geme Uh, uh, já tá geme, quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Essa brincadeira é nova Gato me é o carado, eu quero a gata que geme Uh, uh, já tá geme, uh, uh, já tá geme Quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Uh, uh, já tá geme, uh, uh, já tá geme Quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Treme, rebola, descendo, rebola, subindo Rebola bem gostosinho, já geme no escurinho Uh, uh, já tá geme, uh, uh, já tá geme Quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Uh, 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 já tá geme Uh, uh, já tá geme, eu quero chegar chegando, eu quero o bumbum que treme Essa brincadeira é nova Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Ha, 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 ha